A alimentação é a base da formação de nossa saúde. A preocupação em ter esse equilíbrio é de todos. O uso correto dos alimentos faz a diferença e auxilia na prevenção de várias doenças. O mais importante de uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, é porque hoje em dia a gente trabalha em cima das doenças, né? Então a alimentação é um fator que contribui para a prevenção dessas doenças. A gente vai prevenir alguma determinada doença, seja ela crônica ou seja ela aguda, com alimentação, através da alimentação saudável. Então o principal fator é a saúde, adquirir saúde prevenindo de qualquer uma doença. A nossa cidade é privilegiada com feiras todos os dias, né? E cada vez mais a gente encontra produtos de qualidade, produtos orgânicos na nossa feira. E esses alimentos consumidos em maior quantidade, né? Em qualidade durante o dia da sua alimentação, na alimentação da sua família, vai trazer só benefício de prevenção de doenças. Isso porque são alimentos que vão ter maior quantidade de vitaminas, maior quantidade de minerais, maior quantidade de antioxidantes, né? O que a gente precisa para a prevenção das doenças. Então o preço de uma alimentação saudável não custa tão caro quanto você manter a sua família com industrializados, com químicos, né? Uma alimentação saudável, você colocar na ponta do lápis, vai ser mais barata do que você está indo no supermercado comprando os industrializados. Para a gente ter o maior aproveitamento das vitaminas e dos minerais nos legumes e nas frutas, quanto mais in natura, cruz, a gente comer, melhor, né? Então como a gente vai comer uma verdura, por exemplo, uma couve, né? Pode ser salada, pode ser refogada, pode ser junto com suco, né? Um suco verde, um legume junto com suco, um legume cru, um legume cozido. Como que a gente faz o cozimento para poder aproveitar mais as vitaminas desse legume? Quanto menos contato que o legume tiver com a água, melhor vai ser o aproveitamento das vitaminas. Então tanto o cozimento no vapor quanto o cozimento na água fervendo, quando você coloca o legume direto na água fervendo e não na água fria, você tem o mínimo de tempo possível de contato do legume com a água, então menos perdas de vitaminas e minerais. A nutricionista ainda enfatiza a importância dos cuidados com o excesso do açúcar e sal, em especial com as crianças. O açúcar e o sal são os dois vilões da saúde, da alimentação saudável. Então o excesso de açúcar pode trazer várias outras doenças, doenças não transmissíveis, né? Obesidade, hipertensão, diabetes, que a gente observa hoje em crianças com menos idade, apresentando sobrepeso e obesidade devido à alimentação inadequada, devido ao excesso de açúcar na alimentação. Alimentos industrializados, doces, balas, sorvetes, refrigerantes principalmente. Crianças com menos de um ano de idade consumindo refrigerante, né? Que é um produto que apresenta um grande percentual de açúcar e nenhum nutriente, nenhuma vitamina, nenhum mineral. Na correria do dia a dia, todo mundo quer o mais prático e o mais rápido, né? Então, abrir um pacotinho, abrir uma lata é muito mais rápido do que eu descascar, do que eu cozinhar, do que eu picar. E isso traz junto essa facilidade de vários alimentos que a gente tem. Até mesmo no preço, a gente vê que uma fruta é mais cara do que um enlatado, do que um biscoitinho recheado, né? Mas isso a gente tem no dia a dia. Se você colocar na ponta do lápis, sai muito mais barato você ir na feira e comprar suas frutas, seus legumes fresquinhos, para ter uma alimentação saudável, do que consumir esses alimentos em excesso, em exagero, que vão só trazer mais transtorno para a sua saúde e não ter nenhuma alimentação saudável.